Olá pessoal do YouTube, aqui é seu amigo, Baila Viagaru, tá moleque, aqui eu tô falando esse momento pra te contar tal a chuva da bexiga, mas eu acho que eu já ganhei dinheiro suficiente aqui no jogo, então eu vou fazer aí o balanço geral vamos vender toda essa coisa, aí minhas 23 galinhas, vou vender meus cavalos, vender meus campos e é isso aí, eu quero dar um pouco de dó, mas a gente vai vender aí, tá com colheita, não tá com colheita eu tô aí desapegando, vou passar o resto da vida viajando, tinha bastante coisa, ó deixa eu ver se eu consigo uns 10 milhão aqui, não vou nem fazer colheita nos campos, nada, nada gente que tá te entregando tem que vender aqui as estruturas, vamos lá então vamos aqui os cavalinhos, vamos vender esses campos revoltados, eu tô vendendo vocês é pois é, a vida é assim, chegou o momento, o Menor é toda uma hora, o Menor ficou doido, eu não quero mais vender, ele quer vender tudo e levar o dinheiro Olha, pois é, é assim que funciona. Vou dar uma ganhinha, deixa eu ver aqui. Silo. Ok, aqui é o ganhinho para você vender essas ganhinhas. Aí a gente já está pronto para vender o celeiro e vender o resto das estruturas. Ganhinha dá prejuízo, você vender que você paga mais de frete do que o valor do animal. Estou vendendo aqui 600. Dinheiro aqui, 600 dólares de galinha, só que eu pago 360 de frete. São 240, foi uma miséria. Aqui nesse caixinho de ovo, vamos... Vamos segurar aqui. Aí eu levo na mola e faço um omelete. É o outro vídeo, outra série aí do Revenport. Eu fiz a mesma coisa, vendi para ver quanto que dava de dinheiro. É isso que acontece. Então, vamos vender aqui os equipamentos. As árvorezinhas. Vamos vender, vamos vender. Isso aqui também foi o maior certinho. Essas árvores aqui, que não dá... Não dá lucro nenhum. A coisa que deu prejuízo foi isso, viu? A gente vai vender aqui, olha. O meu cegos também aqui, olha. Com tudo dentro, tamo aí com milhões de cavalos. Isso. Alguma coisa está em luxo, o chiqueiro está em luxo. O que é que está em luxo? Vendendo todos, olha. Já tem milhões Vamos lá no chiqueiro aqui que é o seguinte E agora ficou tudo bom aqui Só que continua chovendo Olha, ia dar pra fazer muita colheita Ia dar pra multiplicar muito o dinheiro Se tivesse esperado um pouco a chuva passar Mas não deu Ah, garoto Aqui vocês vão tudo para o batedor Não sei que a vida é dura É assim que é É assim que funciona Não sei que vocês estão apegados Ao problema Afinal, eles é assim Onde que vende os porcos Eu não lego mais Aqui a comida Coloquei aqui a água Aqui a palha Aqui Aqui Ali do lado, né? O outro não Se a chuva vai longe Como que não dá pra você Você fazer nada Não é verdade? Aqui A chuva vem, você não pode trabalhar Não dá pra fazer muitas coisas Equipamento você tem que vender Por exemplo, se eu quisesse passar esse equipamento pra uma outra fazenda Eu ia ser um bicho Se eu transportava e ia levar pro outro mapa Aí sim Olha, tinha muito porco Já tenho 74 80 mil de porco Eu tô pagando 10% de frete Um porco Ó, ponto 100 Mil menos 10 mil de frete Pelo menos o cara atendeu rápido aí pra levar o frete grátis embora Ok Minha venda São as últimas vendas Miso de chequeiro Ganheiro A máquina de fazer Fardos Todos Será que vamos passar 3 milhão aqui? Vamos ver Já estamos com 2 milhão e 900 Vamos passar a barriga dos 3 milhão, hein? Será que é uma boa aposentadoria? Que o pau é a máfia? Vamos lá Vem tratores Vamos para 4 milhão já, hein? Vendi tudo aí As estruturas Falta vender aqui os campos Venda o campo 10 Venda 500 mil Venda 180 Tem ainda os fardos que estavam aí Dos campos Mas já Mais ou menos aí Você tem uma base Enquanto que dá Estou com 5 milhão 5 milhão 27 mil 899 Vamos ver se Estava devendo alguma coisa para o banco Onde está aqui o banco Estava devendo 610 mil Então vamos pagar o banco E o que sobrou é o É o meu louco O que a gente faz Ele tem um jeito mais rápido De fazer isso Vamos colocar o nosso aqui Para ele estar com a mão direita É meio complicado É meio complicado Só do botão turbo aqui Aí Paguei o banco 4.417.899 É um balanço aí Geral Podia ter Até vender essa ração aqui O resto dos cardinhos Que eu ainda tenho Vamos ver se eu consigo voar Voar Senão eu vou fazer Voar Aí sim Eu fico uma fervência Não dá problema Então o que a gente faz Comprar aqui Para meu aposentador É comprar uma vassoura Vamos lá Onde está Onde que vende a vassoura mesmo Vamos faz Outro lugar Cadê Alguém sabe onde vende 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 5 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 11 12 12 13 13 15 15 Várias coisas bacanas, foi uma série muito boa, eu pretendo começar uma nova série jogando no mais difícil do difícil, economia difícil, fazendo oradura, calcário e tudo mais. Beleza então, um abraço no seu aviso Power Map, então vocês precisam achar na vassoura, agora ferrou, tentei mais meios de transporte, tchau tchau!